Fala galera, Anjo Armado na área, ó, T-Crew Grátis no Play, é só baixar lá, viu? Tô baixando aqui, já vai ter vídeo novo no canal. Tava parado que eu tava fazendo uns upgrades no PC aí, mas agora eu tô voltando com tudo, viu? Vamos nessa que é nóis!